Está entrando no ar o programa Milagres na TV, com o apóstolo Cássio Mariano. Imagina quanta coisa você pensou essa semana. Diz que o ser humano tem a capacidade de ter milhões e milhares de pensamentos negativos. Ele tem que ter um controle violento para poder sintonizar, sincronizar, situar em coisas boas. Por causa da natureza caída, faz ele pensar, desconfiar, desacreditar, reclamar, murmurar o tempo todo. Então por isso que a gente vai ligando, a gente vai alinhando a pessoa. Porque uma vez que você consegue mentalizar e professar e acreditar de verdade, que aquilo que Deus fala é verdade. Não tem nada que possa te atrapalhar. A maior dificuldade não é o diabo. Porque ele sabe que é derrotado, que Jesus venceu ele. Mas mesmo sendo derrotado, ele tenta. Ele o quê? Tentar. Mas a maior dificuldade é nossa. Porque a Bíblia diz que os demônios, os demônios creem e estremecem de tanto que eles acreditam. Eles sabem. Eles não tem dúvida da palavra. Eles não tem dificuldade de acreditar que Jesus é o Senhor. Mas nós temos. E a Bíblia diz que aquele que duvida, é semelhante a onda do mar. Fica de um lado para o outro, não tem firmeza. Não tem convicção, a coisa não acontece. Ou é semelhante ao homem que olha a sua imagem no espelho e depois a imagem desaparece. Ele esquece da sua própria imagem. Quem está entendendo? Amém! Por isso que é necessário você se concentrar. É necessário o quê? Se concentrar. Você não pode vir para um culto de milagres, para um culto de cura, de libertação, sem você se concentrar. Então, evite banheiro, evite beber água. Porque naquele minuto que você vai no banheiro, poderia ser o seu milagre. Porque o diabo vai ficar todo o tempo tentando te distrair. Ele só quer um minuto na hora que o anjo de Deus. Estava conversando ali com o Márcio. E Deus tem dado para ele esse dom de visão. Ele falou, pastor, as pessoas não tem noção do que acontece nesse altar. Eu já vi raios de luz, eu vejo asas de anjo aqui dentro dessa igreja, nesse altar. Quando o senhor assume o altar, pastor, parece que eu vejo dois anjos descendo e ficando do seu lado o tempo inteiro. O mundo espiritual, ele existe. Ele o quê? É real. E os demônios sabem disso. Tanto é que eles respeitam isso. Só que nós acabamos nos distraindo. Não podemos nos distrair. Um minuto, um segundo é o suficiente para você perder aquilo que Deus queria lhe dar. Então fique ligado. Fica o quê? Ligado. Fica o quê? Ligado. Fica o quê? Ligado. Ligado. Porque hoje é a noite do seu milagre. Hoje é a noite de quê? Meu milagre. De quê? Meu milagre. De quem? Meu milagre. O seu milagre. Então novamente, coloque as mãos na cabeça. Vai ficar o culto todo ligado. Nunca ficou um culto tão ligado. Até você que está entrando aqui pela primeira vez. Você vai orar. Você vai participar. Você vai se envolver. Você vai se emocionar. Você vai chorar. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai adorar. Você vai cantar. Repita comigo. Meu Deus. Meu Deus. Satanás. Satanás. Não vai. Não vai. Me distrair. Me distrair. Eu assumo. Eu assumo. O compromisso. O compromisso. De estar ligado. De estar ligado. De estar ligado. De estar ligado. Com os céus. Com os céus. Diz a tua palavra. Diz a tua palavra. O que é ligado na terra. É ligado na terra. É ligado nos céus. É ligado nos céus. E eu concordo. Que nesta noite. É noite. É noite. De coisas. Sobrenaturais. Sobrenaturais. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Meu Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Tudo aquilo. Que me preocupava. Que me preocupava. Que tenta. Tirar a minha atenção. Eu repreendo. Eu repreendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo mal. Todo mal. Sai. Tira irmão. Da tua cabeça. Da tua mente. Joga pra lá. Que todo mal. Bota a mão na cabeça. Todo mal. Sai. 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 Em nome. Em nome. Jesus. Bota as mãos no seu coração. Bota as mãos no seu coração. Feche os olhos. Repita comigo. Deus. Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus. Eu entrego. Eu entrego. As minhas emoções. As minhas emoções. O meu coração. O meu coração. No seu altar. No seu altar. Porque eu creio. O meu Deus. Na tua palavra. Tua palavra. E me alinho nessa noite. Me alinho nessa noite. O meu coração. Meu coração. E digo pra ele. E digo pra ele. E digo pra ele. Tristeza. Tristeza. Se prepara. Se prepara. Pra ir embora. Pra ir embora. Aflição. Aflição. Preocupação. Preocupação. Duvidas. Medo. Medo. Desespero. Desespero. Angústia. Angústia. Eu ordeno agora. Ansiedade. Ansiedade. Depressão. Depressão. Eu ordeno agora. Sai. 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 Do meu coração agora. Do meu coração agora. Do meu coração agora. Coração. Esteja livre. Esteja livre Receba a paz Receba a paz Esteja livre Para a glória De Deus Levante as suas duas mãos aos céus agora E agora é a hora de você começar a adorar a Deus Comece a glorificar o nome de Jesus Cristo Olha aí Olha aí, irmãos, que presença gostosa Olha aí, irmãos, que coisa boa Deus Entra no meio do fogo E te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor É Deus Do que todo mundo Jesus é também o quê? Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele... Porque tem autoridade e tira todo o poder Ele pega a derrotada e faz o vencedor Para mostrar a imensidão que há no seu amor Confira a programação de cultos mensais na Jeová Rafa No primeiro sábado do mês No primeiro sábado do mês, culto das crianças às 14h É nesta sexta-feira no ministério de Jeová Rafa Às 19h A grande concentração de fé e milagres Com a campanha As sete unções de Deus Venha nesta sexta-feira às 19h Receber a unção de Deus Através do apóstolo da fé, pastor Cássio Mariano E ser restaurado na área da saúde Área financeira Área espiritual Sentimental e profissional Opa! Se Satanás pensou Que você ia ficar de boca fechada Se deu mal! A grande concentração de fé e milagres O Espírito de Deus já liberou a tua vitória Já liberou a tua bênção Já tá na mão E é tua pra você usar Pra você pegar E ninguém vai botar a mão naquilo que é céu A grande concentração de fé e milagres Nesta sexta-feira às 19h Rua Tiúba 105 Heliópolis, Belfor Roxo Ministério Jeová Rafa Onde o milagre espera por você Testemunhos Testemunhos E aí, Jezinei? Tá feliz com Jesus? Muito feliz Então conta a bênção aí pra gente O que Jesus veio fazer na tua vida? Pai do Senhor, igreja Aleluia Pastor Cássio Eu envolvido com tráfico de droga No mangueirinho Eu envolvido Misturado Com legião de Satanás Aleluia E o Satanás Aleluia Me usava pra poder fumar Aleluia Maconha Pra poder fumar Zirrer Mestrado Gerar cocaína Usar crack Fazendo a vontade de Satanás E ali Aleluia O Satanás Achou que era pouco Aleluia Glória a Deus E através dessa enfermidade Através dessas drogas Veio uma grande enfermidade Sobre a minha vida Pastor Aleluia Há quanto tempo você usava drogas? Há quantos anos usava? Há 20 anos Usando cocaína Crack E maconha Zirrer Mestrado Aleluia 20 anos usando drogas? Além dessas drogas todas Também comecei a fumar cigarro Bebida alcoólica Todo tipo de bebida E passado isso nesse tempo Fazendo a vontade de Satanás De manhã, de tarde, de noite Da madrugada Não tinha hora Toda hora era hora De sustar droga A família ela dá as costas Porque é muito difícil Você conviver Com uma pessoa Que convive com drogas Porque quando vem Quando o homem Ele é possuído pelas drogas Aí vem também o Satanás Que faz você roubar Que faz você mentir Que faz você assaltar Que faz você até matar Brinca com Satanás Pisa nele Mas não brinca com Deus Eu era crente De segunda A quinta Conversava com Deus Deus me livra dessa parada Não aguento mais Mas quando chegava A sexta-feira E o sábado e domingo Voltava aquela legião De demônio de novo E eu envolvido com droga Envolvido com aquela cocaína Com tráfico de droga Lá na mangueirinha No morro do santuário Conheço todo mundo ali Tô bastante querido Naquele lugar Pra mim não tinha mais jeito Abri a sala Que Deus Ele não só quebra o vaso Mas comigo Ele esfarelou o vaso Pra poder fazer de novo Um certo dia Eu fui jogar um futebol Passei mal Desmaiei Isso foi o ano passado Fui pra lá no hospital Quando chegou naquele lugar Estava drogado Os médicos falaram comigo Não tem como aplicar Nenhum remédio nele Porque ele está drogado Eu já desmaiado Me levaram pra sala da corona Quando cheguei em sala da corona Eu fiquei pra poder ficar internado Eu fiquei internado Fiquei internado em sala da corona Durante três meses Em sala da corona Calma aí, segura aí Isso aqui tem que ser registrado Tu ficou internado em Saracoruna Quantos meses? Três meses em Saracoruna Três meses internado no hospital Foi três no hospital Três hospitais Três meses em Saracoruna Dois no Caju E dois meses em Vassouras Três meses Vamos lá, vamos lá, irmãos Três meses no Saracoruna Dois meses no Caju E dois meses em Vassouras Ficou a metade de um ano internado O que tinha acontecido com você? Conta pra gente É no momento que eu fiquei No hospital de Saracoruna Lá internado Eu tive Quatro paradas cardíacas Três ataques cardíacas E vinte e oito dias em coma Morto Calma aí, varão Isso aí é muito forte Três paradas cardíacas Três ataques cardíacos E vinte e oito dias em coma Pega na mão Da pessoa que tá do teu lado Fala assim Deus ainda faz milagre Fala Fala Tem um milagre na tua frente aí Pra você ver Fala Tem um milagre na tua frente Pra você ver Só pra você saber que Deus existe Então solta o glória aí Pra você saber que Deus Conta aí Chorei muito Igreja Naquele lugar Fiquei bastante apavorado Naquele lugar Porque você só se apega a Deus Quando você só se apega A intimidade com Deus Quando você vê a morte E eu vi a morte Durante sete vezes Vivendo dia e noite De tramal, morfina Eu não tinha mais jeito pra mim 40% de sobrevivência O médico falou comigo Jesus Ney Vale você mais morto De que vivo Por que médico? Porque você morto Você pode ser doador de órgão E você vivo Aí é só Deus Pode fazer um milagre Na sua vida Foi onde eu peguei A intimidade com Deus Falei assim Deus Faz alguma coisa Do pai eu vim Eu sei que do pai eu vou voltar Mas me ajuda Já que do pai eu vou voltar Eu tenho que fazer alguma coisa Pra salvar a minha alma E eu naquele lugar Comecei a ter intimidade com Deus Comecei a orar de manhã De tarde e à noite Pedindo a Deus Que viesse uma alma Pra poder vir ao meu encontro Pra poder falar comigo Me dar uma palavra de amor Uma palavra de gratidão Uma palavra de levante E no dia que eu mais Devei a Deus Apareceu o pastor Cássio lá Não Eu posso ter 30, 40, 50 mil igrejas Mas se eu puder ir pro hospital Pro presídio Pra madrugada Eu vou continuar visitando Eu tenho prazer De ajudar as pessoas Eu gosto do hospital Porque nesse momento É o momento mais difícil Tem pessoas que estão abandonadas lá Que nem a família vai Mas esse é o papel da igreja Chegou um tempo De eu levantar uma equipe forte Aqui pra poder visitar os hospitais Visitar os presídios Visitar as caracolândias Pra socorrer essas pessoas Levante a mão e diga Eu vou Eu vou E eu naquele lugar Em Seracorona Sabia que não tinha mais jeito Sabia que ia morrer Porque só Escutava dos médicos Só palavras de derrota Que tu vai morrer Que tu vai morrer Que tu vai morrer Pra sala vermelha Sala azul Sala amarela CTI Muito ruim Ficar dentro do hospital Eu não fiquei Foi difícil Mas cramei bastante a Deus Naquele lugar Quando eu fui Transferido pra Caju No Caju Pensei que já ia ser operado Mas que nada Eu era o 400 Pra ser operado Esperando a minha vez Vivendo por paradas cardíacas Morrendo e vivendo E cramando a Deus Falando com Deus Ó Chorei muito Meu Deus Como eu chorei naquele lugar Aleluia E hoje eu choro Porque quando eu olho No espelho Eu vejo como Deus Ele é poderoso Pra fazer o milagre Tem uma cicatriz De cima e embaixo Os médicos me deu O tempo de sobrevivência Olha só O médico falou Eu disse Você só pode chegar Até 10 anos Louva a Deus por isso Pede a Deus Pra tu chegar Até 10 anos Porque de 10 em 10 anos Eu tenho que fazer A mesma cirurgia E ele falou Que o meu coração Não vai suportar Outra cirurgia Fiquei um tempo Lá em Caju Aí no Caju Dois meses passados Fui lá Pra Vassoura Onde eu fui operado Chegou lá em Vassoura O SUS pagava metade Outra metade Que tinha que pagar Na familiares E a minha cirurgia E a minha cirurgia De manhã De manhã De manhã Até tarde E a noite Pra poder salvar Minha família Porque a Bíblia O pastor casa E fala Se tu crês em Deus Serás salvo Tu e a sua família Aleluia E eu creio em Deus E quando eu fui transferido Lá pra Vassoura Chegou naquele lugar Que tinha que pagar Metade dessa cirurgia Falei assim Meu Deus O que vai acontecer Comigo Vou morrer mesmo Não tem pra onde correr Quando faltava 10 dias Pra poder Me operar O meu coração Comecei a falar Com Deus Esses 10 dias Mais forte ainda Muito forte mesmo Do nada Doutor Marlon Louvo a Deus Pra aquela equipe Doutor Marlon Ao qual me operou Homem de Deus Profeta A medicina Ela é de Deus Aleluia E eu estive naquele lugar De Vassouras Quando o médico Chegou até me dizer Tem que ter o dinheiro Tem que ter O doador de sangue Eu liguei pra minha família E ninguém poderia ir Lá doar o sangue Eu desesperado Eu disse Meu Deus Entrou aquele psicológico Que era terrível Eu tinha psicólogo A psicóloga Ia de manhã Todo dia Eu perturbava aquela moça Tadinha Eu perturbava ela Vem falar comigo Vem conversar comigo E o desesperado Entrando no modo desespero Todo inchado Todo ruim mesmo Entendeu E naquele lugar E eu quando cheguei Naquele lugar lá Eu falei assim Meu Deus Não tem mais jeito pra mim Eu vou morrer mesmo Não tem pra onde correr E a morte ela dói Hein filho Parece ser um desespero danado Como o pastor Cássio fala Misturou Lágrima Com o meleco Dia e noite Chorando o tempo todo Pedindo a Deus Deus faz alguma coisa por mim Faz alguma coisa por mim E eu naquele espetáculo Falei assim Olha só Eu tenho que fazer alguma coisa Pra mudar esse quadro E eu comecei a pregar A palavra de Deus Naquele lugar Pela honra Pela honra e a glória Oitenta e quatro O almas se rendeu As pés do Senhor Jesus Trinta e quatro morreram Eu falei assim Deus Será que o problema Tá comigo? Eu ganho a alma de manhã A pessoa morre de noite Meu Deus Depois eu vim lá na Bíblia Pra mim não me preocupar Porque era de Deus Eu estava naquele lugar A carne pereceu Mas a alma foi pra glória Aleluia E quando faltava dez dias Pra minha cirurgia O doutor Marlos Chegou cima de mim Olha só Não sei quem foi Que não tem nome O nome das pessoas Que doaram sangue Tá lá Mas O nome de quem pagou Só a metade da sua cirurgia Não sei E quando chegou Faltava dez dias Pra poder operar E O doutor Marlos Falou que foi benção Que foi pago De sete doador de sangue Apareceu vinte Graças a Deus Aleluia E quando faltou Três dias Pra poder me operar Eu fui lá Pra sala de cirurgia Fui operado Botaram uma válvula biológica Na válvula órtica O nosso coração Pra quem não sabe Contém quatro válvulas E a válvula principal É a válvula órtica A válvula órtica Ela estava pifada Entendeu? Estava ruim Aí tiveram que me rasgar Todo Entendeu? Pra poder tirar aquela válvula E colocar Uma válvula biológica Ele fala como Corpo estranho Então eu tenho Dentro de mim Uma válvula biológica Dez e dez anos Tem que ser trocada Essa válvula Entendeu? E o que acontece? O motivo que o Milagre de Deus Que o doutor Marlos Jogou Cima de mim E olha só Você não vai precisar Mais de pagar Pra poder fazer A próxima cirurgia Está quitado Já está pago Entendeu? Só sabendo Que é de um alto risco Que é de um alto risco Então Vê se você faz Por onde Pra não voltar Fazer tudo aquilo Que você fez Primeiro que você Não vai nem aguentar Você não vai conseguir Fazer Nem Nem Não tem mais Jeito pra você Eu falei Se tu tiver Uma pessoa fumando Sai até de perto Porque você não pode Mas Deus ele é maravilhoso Aí vem a coisa gostosa Só por causa de que? Porque olha só O médico falou Que eu não poderia correr Eu corro O médico falou Que eu não poderia trabalhar Eu trabalho Vai bater no pau Vai bater no pau É tremendo Milagre é milagre Pega O médico passou pra mim Uma série de remédio Pra eu poder tomar Aí eu vim aqui no culto Aí o pastor Cássio aqui falou Homem da fé falou Que é pra ter fé Falou aqui pra todo mundo ouvir Eu guardei isso dentro de mim Ao oferecer A partir de hoje Não vou tomar mais nenhum remédio Fui no meu cardiologista Ele suspendeu Todos os remédios Você é fiel Eu sinto muito alegre Porque da outras vezes Que eu cheguei E vim aqui nessa igreja Fiz uma visita Não levei muita fé Não acreditava Passei por outras dominações De outras igrejas Fui até consagrado Mas brinquei muito com Deus Hoje em dia Eu não tenho essa coragem Nunca Nem passa pra minha cabeça E eu louvo a Deus por isso E louvo a Deus também Pelos irmãos Aleluia Pelos pastores Que a gente não precisa conhecer O próximo Pra poder orar pelo próximo E eu naquele lugar Eu creio que aqui A igreja Jeová Rafa Eu creio E tenho certeza Que estava intercedendo Pela minha vida Naquele lugar Não somente a minha vida Como várias pessoas Que estão naquele lugar E eu não esqueço Esse momento Que eu passei Naquele lugar Porque foi um momento Ao qual Deus Me usou naquele lugar Pra poder pregar Boas novas Aos cativos Aqueles que estavam Precisando da palavra Eu comecei a esquecer Um pouco do meu problema E comecei a se preocupar Com os problemas Que estavam Com os problemas dos outros Comecei a ajudar A alimentar Não somente com a palavra Mas também com alimento Que não poderia Andar Se comover E eu ali ajudando eles E então eu creio Que foi uma grande recompensa Foi Valeu a pena Estar naquele lugar Porque se eu não fosse Se não chegasse Até a minha Essa enfermidade Acho que eu não deveria Ter parado Acho que eu não tinha parado Estaria ainda envolvido Com tráfico Envolvido com droga Envolvido com as coisas erradas Então eu louvo a Deus Por tudo Por tudo que aconteceu Na minha vida Fique de pé irmãos Bate palma bem forte Obrigado Obrigado Minha vida Fique de pé Vamos lá, cás. Legenda Adriana Zanotto